Johnny MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto, qual foi, tá me olhando com essa cara, por quê, nunca vi o preto de perto, cabelo na régua, atrasado, bolso lotado de grana, eu sou MC, tem alguma coisa pra falar, fala logo, e para de me medir, antes que eu disse... So, so, meu parceiro, Johnny MC, perguntando o bagulho, mandado aqui pra nós. Tavi vs. Baweb, grande final, segue o baile. Ah, foi um dia da coletiva. Yeah, yeah, yeah. Lima de seis, dois, um, viva. É da hora de enfrentar o Tavi, porque eu sei no seu potencial, pelo menos vai me ser ruim, que eu vou ter que bater aqui nessa final. Mas eu sei, você é um prato, eu não faço improviso, não vi, porque você não sou muito nessa roda, então tem certeza que eu vou te me novi. Ah, foi de paz, só que o Tavi chegar no veneno, não adianta me elogiar, não vai fazer você apanhar menos. E aí, me bater, me matar, você cai, hoje eu saio da roda, campeão, e hoje você nem sai. Saio sim, porque mesmo se eu morrer, eu vou ter história, vou estar nas memórias, então do mesmo jeito eu já vou vencer. Fica tranquilo com o que você tá falando, o seu arrombado em batalha, ou você vence, ou você aprende. O hip-hop é aprendizado. Ah, ah, você tá ligado, arruaça, quem falou que você sai, eu te enterro a sete povos da praça. Você entende? Hoje você sai enterrado, só que se eu enterro você aqui, ela deixa de ser um solo sagrado. Pelo contrário, se for você que é profanado, porque você tá colando agora igualzinho a um emocionado. Mas tranquilo embaixo do poço, junto a sua hipocrisia, no fundo do poço, não volta, Samara, conta sete tiras. Rima, limpei, dois, um, rima! Você falou que tem Samara, só que a rima não pesa. Você falou da Samara, até lembrei do som do Cesar. Hoje você sabe o que acontece, e aqui meu mano, você sai e fala lá fora, não vem pra fora, tem um monstro rimando. E sou eu, não é a sua pessoa, o bom é a sua própria personalidade Porque você acha que é muito foda, é só um narcisista Com preço de bem, de humildade e de verdade Pelo amor de Deus, se decide Vou citar a letra do César, campeão nacional errado Tinha que citar a letra do Cid Que merda Mano, se assim ele, o cara é parando do Cid Porra, logo com o play dele Muito legal, Bahéb Poder te empolgar aqui na final Eu não sou profanado Na rima eu sou profissional Bote palma Round mais ou menos 1x0 Tavim, segue o Bahéb Tavim ganhou a primeira, ganhou a segunda, a terceira volta o Bahéb Ganhou até com uma folga, tá ligado? Era só ele vir bem na última Melhor na última, porque até veio bem Mas vir melhor na última, na última não veio não Se ele viesse melhor na última Se ele acertasse a Braba Dá pra tentar ganhar esse round aí Mas na última não veio, 3x1 Tavim Vambora Esse é o Bahéb Hoje não é o jurado na morte Mas de feito Tavim Hoje ele sai, jurado de morte Hoje você não é jurado Então você vai se fuder Saca-se porque você não é jurado E você não pode roubar por você O que rouba pra si mesmo é você Que é sempre narcisista Tem que apelar pra rima Tem que são pessoais Porque pensa de um modo extremista Se eu sou jurado eu sou foda pra caralho Se eu sou monstrão Atribuir sem ideia Eu tô te batendo campeão até da norte Amanhã sendo o melhor jurado da aldeia Aham, tá ligado Ele quem diz Você mano, eu vou chegando Você é vice Você vai ser o melhor jurado da aldeia Agora aqui nesse playground Mal é que no backstage Quem fizer o Peace by Horn é Bullhound Isso daí é mal caratismo Eu não vou abraçar suas ideias erradas Porque eu não tô com um cinismo Se eu fosse isso daí eu sou imbecil Você tinha que entender o porquê você é emocionado Se eu fosse o jurado vendido Por as organizações eu não era do cobiçado Nossa, cobiçado mesmo hein Que delícia Nossa Você tá ligado E agora? Aqui você sai da fossa Ser cobiçado jurado Eu rimo pelo microfone Pra cada jurado cobiçado Existe um MC Johnny Exatamente Que tá nessa cultura Sempre vai ter um jurado fazendo seu crau Que vai ter um MC que não tem uma postura Mas tudo bem Nesse empecilho Pelo visto tudo Johnny Não é o Sid Nessa falta de postura Você é o filho Mas Sid de novo? Você é fã? Você tá ligado isso que é cara? Eu sou o Johnny Só que eu não fumo Ao invés de ser fumaça Eu boto rima na sua cara Você vai ter dela Hoje o bom é meu design Valeu pra câmera e falo Te amo crau Hoje você vai me dar mil reais Vai, 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 vai Só pra nós 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 Krauk e Johnny Fala duas coisas que são pessoais Pra mim você é um fudido Então qual dos dois que falam de mil reais? Qual dos dois que tá sendo vendido? Vai se fuder Você tem o dinheiro Você veio agora aqui Tem visualização Eu vim aqui quando não tinha dinheiro E o primeiro vídeo Desde a primeira edição Faz muito barilho Com a cara da rã Ficou bozo Fechou bem Tá ligado? Então tava dois a um pro Tavim Nessa última aí O Tavim veio bem Mas o Bob veio bem também Então já Deu uma equilibrada na última volta Pra mim Tavim por pouco Mesmo assim o round foi equilibrado Vale um terceiro Mas Tavim ganhou o segundo round Por pouco Pegou a visão trapinha É isso aí Vamos ver qual vai ser Como eu falei Pra mim dois a zero Mas vale o terceiro Tá ligado? Porque tipo a última do Bob foi bom Tipo assim Se fosse ele jurado Dessa batalha Ele ia votar pro Tavim Mas como não é ele Vai dar terceiro round Rima de 3, 2, 1 Rima Tudo bem? Tudo bem? Eu faço a rima e lanceio Eu dei a rima dos bons reais Agora se eu perder Vai ficar feio Mas é o seguinte Tá ligado? A minha rima Ela é única Senta atento à primeira edição Vou fazer isso aqui E virar sua última Não vai ser a última Enquanto eu estiver vivo Porque mesmo que eu morra O meu aprendizado Não se encontre em livro Fica tranquilo com as coisas Que você já disse Não é batalha Que carrega o currículo Mas você é um ridículo Ganha mais sempre Pra não pagar em título Porra, parabéns, foda Mas o Tavim vai chegando agora E vai fazendo a rima aqui De fora Mano Eu chego na rima Então vamos lá Tá me incomodando Eu vou comentar O Tavim tá rimando Tá tipo assim Apressando ele Tá ligado? Aí o Tavim rima O outro Tipo fazendo um bagulho Assim, tá ligado? Tentando um discorso central Mano Uma observação Outra observação A rima do Balweb Na primeira volta Achei boa Achei que o público Não veio na rima Mas a rima foi boa Tá ligado? Achei legal Vamos lá, segue Eu chego na rima Na hora O cara só fala de título Quem é o vendido agora? Tem um Nesse playground Pelo amor de Deus Fala de título É fortalecer uma batalha underground Até porque eu não tô Desde o começo O que eu falei Foi sobre o dinheiro O título define minha personalidade Você fala isso Defina o meu verdadeiro Eu sou verdadeiro Eu te explico E eu mando bem Falar de dinheiro É aumentar o egg Falar de título É aumentar também Você entende? Você sabe Agora que eu vou te dizer Só falar de título Não sabe ganhar Parabéns A brinca sabe perder Já disse Não existe derrota Quando a gente tá rimando Porque mesmo que eu perca O ganho Dos dois jeitos Eu vou estar te ensinando Entenda de uma vez Por todas Amigo Pelo amor de Deus Se eu falo do título Que eu conquistei É porque eu tô rimando Por todos Também pelos meus Se eu não vou ligar O meu povo Mano Eu não entendo nada No que você diz Antes de você vir aqui E tentar ganhar o título Para de rimar em 2x Aê Mano Na provisação Isso aqui é hip hop Parabéns O WhatsApp Já tirou essa função Tira não Você é o pivete A premiação Então vai pra 2 mil Pro dia que vou ganhar A premiação Da Estrela Pet O que não é 2x Eu ganhei Estou no modo da bombinha Fica tranquilo Mas você que fechou Com o Nicolas Walter Tá se perdendo Na liberdade Que se encaminha 3x1 Tá vindo o terceiro round O round não foi bom É Foi mais ou menos Tá ligado Pô Você ia dar umas postezinhas Ali Mas Não foi um round bom Pregou a visão Round mais ou menos Pra mim Tá vir de novo 2x3 round Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Com mais uma Com uma folga melhor O segundo Com uma folga pequena Mas ganhou também E o terceiro Com a mesma folga Praticamente No primeiro round Tá ligado A diferença é que no primeiro Ainda o O boy vai acertar brava Na terceira volta Tá ligado Já nesse último round Ele não acertou a brava não Tava rimando muito rápido Não tava entregando A rimar bem Tá ligado Tipo a primeira volta Dele foi boa Mas aí não entregou bem Não deu impacto Tá ligado Também o pessoal Também não veio Legal Mas o jeito que entregou É foda Tá ligado Tem que entregar o bagulho Da melhor forma Porque porra Não tem como tu cobrar do público Se tu não Tá ajudando também Eu vou avisar o bagulho É de mão É de mão O bagulho é doido Tá ligado É de fato A gente vai rolar mais ou menos Pra mim tá vindo 3x1 E é isso aí 3x1 no caso No round Tá ligado Troca Na revolta 3x1 na revolta A batalha no geral 3x0 Te falo A primeira volta Foi muito engraçada Agora que eu falei 2x1 Se eu perder Vai ficar feio É pior É mesmo Se perde Vai ficar salgado Saber que eu vou 3x0 fora do bagulho Senão vai ficar muito menos Te falo Rapaziada Veja a matalha Veja o que vocês acharam Tô misturado Fandes nas crianças Comenta brava Quando nós damos atenção Comenta o que vocês acharam Da batalha E sabe o que é nóis É isso aí Deu